Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Quatro assaltos em série levaram a polícia a fazer buscas na região a fim de localizar criminosos que balearam um comerciante em Sentinela do Sul na tarde dessa segunda-feira, 27 de fevereiro. Primeiro, os criminosos roubaram uma moto Honda NX200 do interior de uma fazenda no município. Eles então partiram para a cidade, onde assaltaram um posto de gasolina e roubaram outra moto CG Titan 150. Eles então seguiram até o armazém da Alanda, também no interior do município. No local, um homem tentou se esconder dos criminosos que efetuaram dois disparos, acertando um braço e o abdômen da vítima. Em seguida, os criminosos fugiram por um matagal, abandonando as motos em frente ao armazém. A vítima foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camacuã. Pouco tempo depois, os criminosos roubaram uma terceira moto, Tintã 2000 Verde, dessa vez na localidade do Alto de Dores, quando o proprietário deixava a residência. Eles então seguiram por uma estrada. A Polícia Civil e a Brigada Militar seguem nas buscas aos criminosos que, segundo informações, usavam capacete. Um deles, no momento dos crimes, usava uma camiseta vermelha e bermuda jeans. As motocicletas foram recolhidas para a perícia.